Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos na praia do Guaiúba, pessoal. Olha que bacana. R$ 30,00 para estacionar já de frente com a praia. Estacionamento tem bastante vagas. Paga R$ 30,00 o dia, tem chuveiro, tem uma duchinha para depois se limpar, limpar o cooler. Vai grande o terreno aqui, hein? Olha, estaciona os carros ali, bacana. Pode trazer seu cu, ligou a família ali. Né, dona Angélica? Traz caixa térmica. Sua caixa térmica. Gente, eu arengo com o seu hélio para ele poder colocar a proteção aqui em frente. Olha, tá vendo? Tem que cuidar, né, gente? É. É, o bichinho não é novo, não é zero bala, mas é o que, graças a Deus, que Deus nos deu. É, tem que dar graças a Deus. Então, mas é isso que eu faço, eu gosto de cuidar deles. Esse carro é um carro maravilhoso, pessoal. Muito, muito, muito. Peguei ele, primeiro dono, tinha 19 mil, tá com 70 mil quilômetros. Que agora a gente está viajando bastante, né? Graças a Deus. Gente, como o senhor estava falando aí do estacionamento, 30 reais para você estacionar o seu carro aqui. Estamos na praia do Guaiúba, no Guarujá, pertinho da praia do Tombo. Estamos mostrando o estacionamento e uma linda mata atlântica. Vou pegar minha cadeirinha, porque vou estar me estacionando também, porque eu já estacionei o meu pratão e agora vou estar estacionando a minha pessoa. Deixa eu colocar ele aqui. Vou fechar o carro. Certo. Agora, vamos conhecer a praia do Guaiúba. Olha só, mas cabe carro aqui, gente. 30 reais para você estacionar e já dá de frente com a praia. Olha o tamanho dessas sete copas. Olha o tamanho. Cara, essa é antiga, hein? Meu Deus, é grande, hein, rapaz? Aí, pessoal, o pratão. Guardado. Ontem, troquei dois pneus, graças a Deus. Troquei óleo, troquei filtro e pronto, né, dona Anjali? É isso aí. Agora, vamos conhecer a praia do Guaiúba, no Guarujá. Venha conhecer, gente. Estacionamento muito bacana. Realmente, você já sai aqui na praia, hein? Já sai na praia, pessoal. Olha que bacana, hein? Olha o casalzinho, ó. Tá vendo? Aí, ó. Não, não. Fez até o cercadinho para o cachorro não sair. Não sair. E esse é microjento junto do cercadinho. Junto do cercadinho. Isso que é? Aí, ó. Tem uma praia muito bacana, gente, ó. E é da raça do preste. É. Que legal. Aí, ele fica no cercadinho. Aí, ó. Olha o povão, ó. Muito bacana aqui, pessoal. Gente, olha o tanto de sombra. Porque tem as sete copas, né? Ó. Sai no vegetacionamento. E... Dia de sol aqui, ó. Muita sombra. Por aqui, Dona. Gente, essa praia aqui, ela é muito tranquila. É uma praia maravilhosa também, aqui no Guarujá, tá? É uma delas, só 27 lindíssimas praias que temos aqui. Um lugar muito tranquilo, gente. Ou você pode ficar, você pode optar por ficar no gramado, debaixo dessa sombra maravilhosa, Então, você pode achegar ali, no nariz. Que bacana, pessoal. Ó. Vamos lá. Aqui é muito gostoso, não é, Dona? Eu só vou estacionar assim, só um pouquinho. Não iremos ficar por aqui, iremos ir lá mais adiante. Mas eu estarei aqui só mostrando pra vocês, né? Mostrando pra vocês, gente. Realmente, se você tem duas opções aqui. Ou você fica aqui, eu estacionado aqui na grama, no gramado. Ou você pode pé na areia. O mar aqui é tranquilo, é muito bacana. Onde você pode trazer os filhotes, seus filhos, E ficar um dia maravilhoso, Daniel. Bandeira verde. E também o... Vou deixar aqui minha cadeira. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Eu acho que não tá funcionando não, Dona Angélica. Tá funcionando? Será que está funcionando essa cabeça? Ah, tá. Tá assim, seu hélio. É assim. Olha, gente, antes de ir embora, ainda você lava o seu pezinho, ó. Tem ducha também. É legal. Ó. Você sai limpo. Olha que bacana, gente. Aqui é uma delas. 27 praias lindas que temos aqui. Essa não é condomínio fechado, tá, gente? Mas olha. Essa é o Guaiúva, pessoal. Olha aí. É muito bacana. Deixa seu carrinho ali estacionado, ó. Pode trazer seu cooler. E passar um dia. Tem barraquinhas. Tem muitas barraquinhas. Vou te enxergar um pouquinho. Mostra aí pra vocês aqui, ó. Gente, são três duchas. Tanto pra você lavar os seus pés ou lavar o seu... Acho que no Guarujá é a única praia que tem duchinha pra tomar banho. Isso é verdade. Nossa, gente. Que lugar maravilhoso. Muito tranquilo. Não é condomínio fechado. Aqui é a praia do Guaiúva. Pertinho da praia do Tom. Pertinho, ó. Tem muita barra. Tem muito barra. Ficamos aqui, seu leão. Ah, foi verdade. Gente, olha o que é que não é o alto. Vixi. Meu Deus. Vai, aquele é grande mesmo, hein? Ai, gente. Que bacana. Eu vou conseguir chegar aqui. Vamos chegar aqui. Eu vou conseguir chegar aqui, gente. Fica a visão de uma vez aqui. E macho com a sensação de volta. Você vai lá na areia, dona Jélia? Não. Vou mostrar aqui um pouco. Ah, tá. Eu vou terminar essa primeira parte. Gente, bandeira verde. Porque você deixou sua cadeira lá. Eu sei. Vai acontecer igual aquele dia que você deixou aquela lá. Tô olhando pra ela. Ah, tá. Olha, gente. Bandeira verde. Ó. Mostra aí que eu vou buscar ela. Dica mostrando aí. Vamos juntos lá. Ficou, a gente volta. Gente, só mostrando que é bandeira verde. A gente segue aí, ó. Vem, pessoal. Bacana mesmo. Dona Angélica. Espera aí, filho. Vamos lá pegar a cadeira. Ah, hoje o sol não tá tão assim, né? Se não, ô, Dona Angélica, ó. Mas tá muito agradável. Tá muito agradável. Não, hoje tá. Não, tá. Não, tá muito agradável. Eu vou mostrar pra vocês chegando na praia do Guaiúba, no Guaiújá. Porque se tá aquele solzão, ó, pessoal, olha que sombra, ó. Pode colocar a sua cadeira, seu cooler aqui. E pede um peixinho frito, né, Dona Angélica. Maravilhoso. Manda um beijo aqui, pessoal, Dona Angélica. Agora eu vou me estacionar, minha cadeirinha verde. Gente, um beijão. Chegando aqui na praia do Guaiúba, Guarujá. Onde o mar é maravilhoso, muito tranquilo. É o Guaiúba, é Guarujá. Partiu. Partiu.